Então aqui nós estamos fazendo o teste da bacharia, né? O cliente trouxe a gaita aqui com a sapata estava levantada lá dentro então quando ele tocava lá uma nota, aquela nota ficava ressoando. Então agora foi resolvido o problema. Essa gaita também eu fiz aqui o fole dela na revisão e ela está com bastante pressão. Quase nem fecha, demora bastante. E foi resolvido o problema da sapata e aquela nota que é ressoar. Então, o que que acontece? Essa gaita ela tem uma conexãozinha lá dentro onde passa as varetas lá do baixo, né? As alavanquinhas. E tem uma partezinha onde a alavanquinha vai pra frente e pra trás, sendo que aquela conexãozinha ali, ela quebrou, né? Então quando você acionava aquela nota, o que que acontecia com a vareta? A vareta levantava pra cima porque ela não tinha mais o apoio aqui, então acontecia isso aqui. E nisso que ela levantava ela trancava lá dentro e não voltava. Então a sapata ficava levantada. Então por isso que aquele som aparecia, né? Agora vocês podem ver, não tem som nenhum. Então foi resolvido produzindo uma pequena peça lá, pra acoplar lá. Pra essa alavanca não fazer o trabalho de ir pra cima e ela ficar presa onde ela tem que ficar no limite ali. Pra ela trabalhar reto, né? Então nesse sentido aí foi o resolvido problema. E agora nós vamos testar aqui toda a parte do baixo pra você ver. Por cima aqui pra... Vamos testar a primeira parte aqui do contrabaixo, ó. Vamos subindo ali, ó. Agora vamos testar a parte do baixo. E essa parte, normalmente é mais leve aqui, os botões, porque... Nessa, nos baixos e no contrabaixo aqui, a sapata que levanta é uma só, né? Agora nós vamos pra terceira carreira aqui, que já é a carreira dos acordes maiores. A gente percebe aqui que a botão é um pouquinho mais pesadinha pra apertar, porque ela aciona três sapatas, né? São três molas. E aqui é uma só. Por isso que é mais levezinha aqui do que aqui, ó. Isso é um trabalho normal, é uma coisa normal dessa baixa. Porque são três molas aqui, né? Cada botão três molas e aqui uma mola da sapata. Então quando eu aperto aqui, ó, são três molas, né? Que estão sendo acionadas lá dentro. Fazer levantar três sapatas e abrir três orifícios pra fazer ressoar três palhetas dentro dos castelos da Gaeta. Vamos testando aqui. Parte do acorde maior. É em cima. Aqui acabou. Vamos lá pra última carreira, fileira aqui. Essa é uma Gaeta que só tem uma, duas, três, quatro fileiras. Então contempla o quê? O contra baixo, o baixo, o acorde maior e o acorde menor. Não tem muita, muito mais que isso. O acorde com o sétimo e o diminuto não tem, né? Vamos testar então a corda menor. O sinônio da menor aqui, ó. Ó, sem nada mais ressoando. Então tá consertado o recurso lá do contrabaixo que deu o problema, tá? Beleza? A escola de música lá da JG Music Hall. A escola de música e loteria. Estamos aí fazendo reparos, consertos e também polimento, fabricação de, aqui, protetor de fole, afinação e esses trabalhos aí de, eles acontecem esses problemas aí de quebrar alguma peça dentro, a gente dá um jeito de consertar aí, tá bom? Então esse é mais um trabalho aí da nossa oficina. Quem tiver precisando de alguma manutenção no acordeon, pode entregar contato conosco. Também essa Gaeta que nós fizemos é uma personalização aqui, ó. Espelho da cor da, o espelhozinho aqui da cor da, mesma cor da celuloide. Esse celuloide foi eu que coloquei e aqui também. Então, e depois foi feito um polimento, né? Afinação geral aí, tá? Então o trabalho que estamos realizando aí, aqui na nossa oficina e escola de música, JG Music Hall. Entra em contato aí, pode aí se inscrever no nosso canal aí, compartilhar o nosso trabalho, nossos vídeos e deixa o like aí, tá bom? Pra ajudar aí na divulgação. Perfeito? Um grande abraço pra vocês. E aí Tchau. Obrigado.